Olá, muito bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Essa semana vai ser marcada por decisões importantes de política monetária no exterior e por dados de inflação no Brasil. Por aqui o Banco Central alterou a data de divulgação do relatório Focus por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Por isso, o boletim que normalmente sai na segunda-feira vai ser divulgado amanhã. Mas o grande destaque da agenda nacional é o IPCA 15 de julho, que vai ser divulgado nesta terça pelo IBGE. Na quinta-feira, a expectativa é pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, referente ao mês passado. Na sexta, o IBGE divulga a taxa de desemprego medida pela PNAD contínua. No exterior, o grande destaque é a decisão da taxa de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos. A reunião começa na terça-feira, mas a decisão vai ser divulgada na tarde do dia seguinte. E na quinta-feira é a vez do Banco Central Europeu ditar o rumo da política monetária. A Rússia bombardeou terminais de grãos da Ucrânia pela quarta vez durante a guerra. Toneladas de ervilha e cevada foram destruídas. Os ataques aconteceram depois de Kiev prometer desafiar o bloqueio da Rússia em pontos de exportação. A gente lembra aqui que Moscou deixou o acordo de corredor marítimo seguro, que era mediado pela ONU. O comentarista de agronegócio, Marcos Yanke, avalia que, por enquanto, esse bloqueio não trouxe um aumento da inflação mundial. Ao contrário de julho do ano passado, quando os preços subiram muito e acabou gerando inflação em todo o mundo, dessa vez o que a gente está vendo aqui é uma situação de abastecimento global muito mais segura pela grande safra de trigo que a Rússia teve, porque, na verdade, o que está suspenso é a saída de grãos da Ucrânia e não da Rússia. Então, a Rússia teve uma safra muito boa de trigo, os Estados Unidos e a Europa também. E, no caso do milho, o Brasil ajudou bastante, porque o Brasil hoje é o segundo maior exportador de milho do mundo, à frente da Ucrânia. E, se a gente pegar nessas últimas duas safras, de 2021 a 2023, nós aumentamos as exportações de 20 milhões de toneladas por ano em 2021 para cerca de 55 milhões hoje. Então, a gente colocou mais de 30 milhões de toneladas no mercado nesses dois anos e, principalmente, na safra atual, que é uma safra recorde. Então, nós não estamos vendo, nesse momento, um problema de inflação por conta desse bloqueio. Agora, a gente fala das bolsas internacionais. Em Wall Street, os futuros americanos abriram um dia em alta, com os investidores aguardando a decisão de juros do Federal Reserve. A maioria dos economistas consultados pela Reuters esperam que este seja o último aumento do atual ciclo de aperto monetário, depois que dados deste mês mostraram sinais de desinflação. As apostas são de um aumento de 0,25 ponto percentual. E o mercado também fica de olho nos balanços trimestrais. Meta, Microsoft e Alphabet estão entre os grandes nomes que vão publicar resultados nos próximos dias. Os investidores estão cautelosos depois que a Netflix e a Tesla divulgaram relatórios menos empolgantes na semana passada. Na Ásia, o índice Xangai fechou em baixa, mesmo após novo anúncio de uma série de medidas para incentivar o investimento privado. Esses estímulos buscam promover o setor privado na infraestrutura, fornecendo apoio a projetos financeiros privados. Mas esses movimentos não agradaram os investidores. Em Hong Kong, as ações foram puxadas para baixo pelos setores imobiliários e de tecnologia. Os papéis de empresas imobiliárias fecharam o dia com mais de 6% de queda, o maior declínio em sete meses. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto ao meio-dia e 25 com todas as atualizações do mercado de hoje.